Vai fazer uma pose bem bonita Isso, agora faz outra pose Já tirei a foto, faz outra pose Ui, delícia, agora joga o cabelo pra frente Caramba Que isso, hein? Tira aí, cadê a Sofia? Vem, filha Chama ela, chama ela Tá vindo a nossa estrela Tá chegando Dá aqui, filha, vem Linda, 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 linda Ai, que bebêzinho gotoso Vem, meu bebê Doar da mamãe agora Vem, filha Vem, filha Vem, filha Vem, filha Aqui, Rodrigo Vem, você tá te tirando foto ou tô filmando? Agora eu tô filmando Mas eu tô esperando ela chegar pra tirar foto Espera ela chegar aqui do teu lado Vai logo lá do lado dela, amor Vem, filha, continua, vai Vem, filha Não, não, tem É pra tirar a foto pra mim, que depois eu vou colocar. Tá bom, meu amor. Vou tirar. Pra mim, filha. Obrigado. Obrigado. Vem tirar a foto com a mamãe ali. Filha, tu tinha que pegar teu óculos. Meu irmão, eu não piscava. Eu não tinha que tirar porrada. Ela tinha que tirar porrada. Ela tinha que tirar porrada. Ela tinha que tirar porrada. É, na secretaria. Aí não é porque... Chamou minha família de ladrão. Ah, 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 ah. É, que faz o pé, que eu te dou pra tirar. Ah, olha o que eu tô afrontando. Ai. Mãe. Eu vou encerrar só. Olha o sorredo. Eu acho que tá muito óculos, né? Mãe. Cadê o meu? Tá contigo. Ih, foi infrestitável pra gente. Foi infrestitável. Ih, agora bota o óculos também, mamãe. Que eu vou tirar uma foto das duas. Infrestitável. Infrestitável. Será? Será que eu vou tirar uma foto? Vai, mamãe. Vai agora pra tirar foto. Foi infrestitável. Foi infrestitável. Tá bom? O Igor é um lugar de um paradigma. Não. Ih, barulho. Barulho.